Amor, conta pra galera o que você achou ontem do Jiu-Jitsu. Honestamente? Hã? Essa história de sem efeito colateral, sem sequela, não é tão... Real assim. Tão real assim, pra falar a verdade. Oi, gente. Pra quem não conheceu, eu sou a Dorothee Xatleta Pro. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês. Tem bicho aonde? Tem bicho. Nossa, hein, né? Peraí. Tem um mosquito. Cadê? Saiu, saiu. Saiu? Tem mais mosquito. Não tem. Filho, o que tem hoje? Escolinha. Primeiro dia, gente, da escolinha dele no VIPK. Escola mesmo agora, minha gente. Meu filho tá ficando muito grandão. Não tem, filho. Então, minha gente, voltando aqui. Bom, a primeira vez. Então, como eu falei no vídeo anterior. No anterior, não. No anterior. Antes desse último. É que ele tá indo pra escolinha agora. E hoje é o primeiro dia. Então, vamos ver como que vai ser aí. Ele não dorme mais na escolinha. Então, tenho certeza que ele vai chegar um pouco mais cansado, né, filho? E vai ter tarefa todos os dias. A gente vai ter que mudar um pouco a rotina, né? Pra na hora que chegar, já fazer tarefa. Pra depois brincar, tomar banho. Enfim. Vamos ver como que vai ser. Ei! Mamãe! Minha! Tá caindo ela cadeira pouquinho. Tá caindo um pouquinho? Ixi, a gente tem que apertar mais essa cadeira aí, né, filho? Não dá. Não puxa não, filho. Bom, e aí eu vou contando pra vocês aí como vai ser. Porque lá na escolinha a gente não pode gravar, né? Eles não deixam, mas... Depois, na hora que ele chegar, ele vai contar. A gente vai ficar sabendo como que vai ser. Que foi a loja? Não faça isso, meu amor. Ih, coisa de irmão minha, né? Comenta aqui se você tem dois filhos. E se é assim também, ó. Um tira o brinquedo do outro. Alguém falou uma coisa aqui pra mim, que eu fiquei... Gostei, mas ao mesmo tempo eu fiquei apavorado. Fala, amor. O que vai acontecer hoje? Eu vou voltar pro jiu-jitsu. Ai, você tá ansioso? Tô feliz. Ansioso não, feliz. Por que não? Ansioso? Ah. Ansioso assim, tipo, nossa, que da hora que sai. Sim. Ah, que legal. Eu fico com medo, mas eu sei que o AVC dele não tem nada a ver com o jiu-jitsu em si, mas agora ele já tá recuperado, já faz quanto tempo? Quarenta e poucos dias? Quanto tempo, sabe? Tem que marcar isso aí. Quantos dias vai precisar? Vai fazer dois meses já. Doze? Vai cinquenta e... Foi dia dezenove. É quase dois meses. Quase dois meses. E ele vai voltar hoje pro jiu-jitsu. Eu falei pra ele gravar lá pra gente ver a reação também da galera. Que bem, né? É. E ele já voltou a treinar musculação, né? Ele tá treinando legal. Tá correndo bastante na esteja. Inclusive a gente já marcou umas corridas aí. Vamos fazer umas corridas juntos? Vamos. E quem sabe eu vou no jiu-jitsu. Hoje eu vou fazer minha unha, gente. Falei pra ela, olha que nojento que tá. E eu vou pedir pra Bia cortar bastante, assim. Quem sabe eu vou lá no jiu-jitsu com ele também, né? Quem sabe? E aí, comenta aqui se vocês querem que eu faça jiu-jitsu aí. Todo mundo vai querer. Será? Sim. Ai, que medo. Mas eu fiquei feliz também pela notícia. Eu tava lá. A gente tava agora lá em cima junto, orando. E veio na minha cabeça que eu precisava falar isso pra ele. Falar pra ele ir pro jiu-jitsu, né? E eu senti no meu coração que ele tem que voltar, sabe? Mas vai voltar com calma, claro. Nossa, que eu também fico com medo. Mas eu sei que Deus protege. Deus abençoa a gente, né, gente? Deus é demais. E aí eu vou falar pra ele gravar e eu coloco aqui pra vocês verem o treino de volta dele, do jiu-jitsu. E eu agora vou treinar. Neste momento, gente. Estou indo neste momento aqui na garagem mesmo. Porque, como eu falei, eu vou ter que ir pra fazer minha unha e mais um monte de coisa pra fazer. Qual que é a sensação de colocar a roupa de jiu-jitsu? É diferente. Diferente. Estou apreensivo agora. Sério? Estou. Mas por quê? Não sei, é voltar lá, poder treinar de novo. Estou feliz, mas é... Dá uma, né? Ó! Mas Deus falou pra voltar. Que bom, mano. Vai com Deus. Se cuida, hein? Por favor. A última cena que eu tive assim não foi muito legal, não. Né? Que eu te dizia assim, né? Vai com Deus, tá? Amém, obrigado. Vai ganhar um campeonato de jiu-jitsu ainda, hein? Vou. Né? Duas horas depois. Gente, acabei de chegar aqui, atrasada um pouquinho aqui, com a Bia. Falei pra Bia, gente, ó. Falei pra ela deixar bem curtinha, que acho que eu vou fazer jiu-jitsu. Vamos ver, será que eu vou, Bia? Que vai, hein? Ai, gente. Acho que vai. Comenta aqui se vocês acham que eu devo fazer jiu-jitsu, tá? Então vou deixar a minha unha mais curtinha, ó. Deixa eu filmar rapidinho aqui pra vocês como que tá o estado dela e depois do jeito que vai ficar. Que a Bia manja disparar na unha aqui, gente. Não sei o que acontece com essa menina aqui, Bia. Detonou a unha, sabe? Olha aqui, gente. Pera aí, pera aí. Isso é o quê, né? Faz parte. O Bia, o Rubens falou assim pra mim. Eu falei, eu fui no aniversário do Mesa, no amiguinho do Logan. Aí eu falei, nossa, mas minha unha tá horrível. Mas ele falou assim, pera aí, deixa eu só mostrar rapidinho pra você. Ele falou assim, ué, você não vai dar tchau assim. Você não vai cumprimentar ninguém assim. Isso só vai fazer assim, ninguém vai ver. Ele vai ver três, né? Ai, caraca. Que pouco fofo, né? Oi, gente. Deixa eu mostrar o resultado aqui, né? Ó. Olha que coisa mais linda. Pera aí. Nossa senhora. Tá um alívio, viu, Bia? Olha o pé. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Você é demais. Obrigada, viu? Amei. Gente, cheguei. Da unha. Alguém me elogiou dessa unha. Quem, ó? Sabia que o meu filho me elogiou minha unha? Ele falou que tá bonito. Logan. Logan, você falou o quê da minha unha? Bonita. Ah, a Bia mandou muito fé, Bia. E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? E o coach Rupi, como foi a sua aula? Conseguiu gravar? Não gravou? Por que eu cheguei, porque daí tava muito corrida. Não, mas você gravou alguma coisa? Então coloca ali pra eles, ele. Prazer em estar de volta. Can I join you guys? E aí, o que você achou do treino? O esporte é muito justo. Por quê? Quando você não treina, você apanha. Alguém perguntou em mim lá, amor? Sim, a Ju quer que você vá treinar. Será que eu vou, gente? Será que eu vou? Minha unha já cortei, já deixei pequenininha. Oi, paixão, o que foi? O que é? Quem é? Quem é essa menininha aqui? Quem é ela? Ela se vê na câmera, ela fica assim. Nina, what's your name? Tudo bem? Ah, ah, ah. Tudo bem? Não, Loga, 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 Loga. Assim não, filho. Assim você machuca ela, meu amor. Amor, conta pra galera o que você achou ontem do jiu-jitsu. Honestamente? Essa história de sem efeito colateral não é, sem sequela não é tão real assim, pra falar a verdade. Eu tenho sentido há um tempo já, que eu até te comentei brevemente, que eu tenho tido alguns problemas com memória. São pequenos, são leves, mas eles me incomodam um pouco, porque eu normalmente sou uma pessoa muito responsiva, assim, de lembrar as coisas. E eu tô sentindo uma dificuldade em lembrar coisas, às vezes, bem óbvias, assim, sabe? E a outra, é que a minha parte de coordenação fina não é a mesma. Eu até mostrei pra você um dia que, vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, ó. Uma coisa banal, que eu descobri que eu não consigo fazer tão bem com a outra mão, ó. Caraca, mano. Tá vendo? É muito diferente. E tá tremendo essa mão. Eu consigo fluidez com essa. Essa aqui eu tenho que pensar muito, e ela não... Assim, ó, se eu fizer bem devagar, ela até vai, ó. Mas se eu colocar a velocidade, ela não acompanha. Sabe? Esses dias eu vi você fazendo isso, eu falei, que isso, amor? Tá estranho. E minha força não é a mesma do lado esquerdo, né? Eu mostrei já em treino, você também já mostrou aqui. E aí, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu senti uma... Uma disrupção, assim, tipo, na minha movimentação, minha força, tudo. Mas eu sei que é um processo, isso aqui não... De forma alguma, uma forma de me queixar, nem nada. Mas... Mas você voltou. Isso que importa. Voltei, voltei, tô feliz por isso. Fui muito bem recebido lá. As pessoas me aguardando, assim, torcendo por mim e... Me respeitando, assim, de qualquer coisa, né? Na hora de rolar e tudo. Mas é um processo agora, mais uma barreira pra superar, né? Porque foi bom estar lá, estar no meio do pessoal, gosto de estar lá. Então, é isso. Bom. Agora é um processo, vamos ver o progresso. E se Deus quiser, em breve eu tô de volta. E vai... Apanhando com menos frequência. E disputando campeonato. Com certeza, ainda vou disputar o campeonato de jiu-jitsu. Isso aí. Gente, eu sei que eu tô em falta aí, né? Tem semana que eu posto bastante, tem semana que não. Mas eu vou me dedicar mais aí. Eu tenho uma reunião pra fazer aqui com o Murilo, que tá me ajudando muito, né? Com os vídeos. Tem o meu editor, o Custódio, também. Que, nossa, coitado, me dá uma força gigantesca e edita todos os meus vídeos. E... Então, eu vou me organizar melhor. Eu tenho algumas tags também pra fazer. Tag de casal. E eu queria muito que vocês comentassem aqui o que vocês querem mais ver nesse vídeo. Nesse canal. Comenta aqui. Vou fazer algumas coisas diferentes também. Pra eu postar mais vezes pra vocês. E... E é isso. Quem gostou de vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aqui o que vocês querem ver no próximo vídeo. Comenta, gente. Comenta bastante. Quanto mais vocês comentam. Mais o YouTube entrega pra mais pessoas. Mais engajos no nosso vídeo. E assim a gente fica feliz. E é isso. Tchau. 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 Amém